E o presidente Jair Bolsonaro anunciou a retomada de medidas para socorrer empresários e evitar demissões. O nosso conhecido bem está em vias de entrar em campo pela segunda vez, fazendo com que aproximadamente 11 milhões de pessoas não percam o seu emprego. Também o nosso Pronamp, que foi idealizado lá atrás pelo senador Jorginho Mello, de Santa Catarina, que vai atender, entre outras categorias, o pessoal de bares e restaurantes.